Esta noite este rapaz teve a moto roubada por bandidos e eu quero saber como foi que aconteceu, como foi que aconteceu isso aí me diz O que foi que ele disse hein? Olha ele falou que ele tinha uma moto preta, uma titã preta e ela tinha uns adesivos de Dragon Ball Aí ele tava andando de boa os caras chegavam e falavam bora bora passa a moto Foi? Aí só que agora é o seguinte, quando ele te roubou você teve que reagir ou eles tomaram a força de você, como foi? Ele tá triste, mas o que foi que ele disse hein? Ele falou que os caras chegaram e falaram bora passa a moto, ou a moto ou o negócio Aí ele disse não, não, não vou dar a moto, dar a moto Mas tem mais coisa, conta aí mais coisa O que mais? Roubou o rodeo dele? Não, 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 ele falou que roubaram também 500 conto dele Foi complicado, era o dia do aluguel não era? Mas ele falou, parece né, que ele vai dar uma recompensa para quem comprar a moto dele É verdade? É recompensa, recompensa de 40 mil reais viu? Não, 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 não concorda com você não Oxi, corta, corta Tchau 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 Tchau